Olá, professor Montanha na área aqui com vocês e hoje a nossa videoaula será sobre as imunoglobulinas. Vamos dar uma olhada na estrutura delas, vamos dar uma olhada nos seus tipos, vamos caracterizar os seus tipos e dar as funções associadas a essa importante molécula do nosso sistema imunológico. Aguarde a chamadinha e já começaremos a nossa videoaula. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, agradeço o retorno de vocês, continuando com as minhas videoaulas. Pois bem, hoje conversaremos um pouquinho sobre as imunoglobulinas, ou seja, um tema associado a imunologia, um tema associado ao sistema de defesa do nosso organismo, ao nosso sistema imunológico. Algumas características gerais das imunoglobulinas. Pois bem, as imunoglobulinas, na hora que nós observamos elas bioquimicamente, elas são constituídas de aminoácidos. Logo, elas possuem então uma natureza proteica. Elas também podem ser chamadas de anticorpos, né? Anticorpos e imunoglobulinas são sinônimos, né? Então, a mesma estrutura anticorpo e imunoglobulina é a mesma coisa. Como eu disse a vocês, está associado ao nosso sistema imunológico e quem produz as imunoglobulinas frente a estímulos de outras células do sistema imunológico são os linfócitos os linfócitos B. Os linfócitos B é um tipo de glóbulo branco, né? Como vocês sabem, existem os monócitos, existem os eusinófilos, os basófilos, os neutrófilos, os linfócitos T e os linfócitos B. Quando os linfócitos B são devidamente estimulados por mediadores imunológicos produzidos pelas outras células, ele passa a produzir anticorpos contra aquele elemento estranho que está introduzido no nosso organismo. E lembre-se, hein? Um elemento estranho, não obrigatoriamente, é um micro-organismo. Por exemplo, uma farpa de madeira que entra na sua mão é um elemento estranho, num acidente de carro um caco de vidro que entra no seu rosto é um elemento estranho, numa transfusão de sangue vêm elementos estranhos para o nosso organismo. Então, não se detenham apenas em que micro-organismos são elementos estranhos. Está claro? Prosseguindo com esse nosso experimento, vamos dar uma olhada nos tipos de imunoglobulinas que existem. Existem imunoglobulinas do tipo IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Esse Ig é de imunoglobulina. O IgE, 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 IgD, IgM e IgC estão associados a uma estrutura da cadeia de imunoglobulina. Vocês podem ver que a IgG, IgE e IgD são moléculas monoméricas, ou seja, compostas apenas de uma estrutura. A IgM, deixa eu aumentar para vocês darem uma olhada, ela é uma molécula pentamérica, enquanto que a IgA é uma molécula dimérica. Então, esse Y que aparece nas moléculas de imunoglobulinas, na IgG, na IgA e na IgD, apenas um Y, na IgN são cinco e na IgA são dois. Daí nós tiramos essas conclusões de monomérica, dimérica e pentamérica. Prosseguindo com a nossa explicação para vocês, então veja a estrutura e a classificação. As moléculas de imunoglobulinas, como vocês podem ver na imagem, elas são formadas de cadeias leves e cadeias pesadas. As cadeias pesadas, elas variam na sua composição, na sua distribuição de aminoácidos. Nós temos cadeias pesadas do tipo alfa, que caracteriza uma molécula de GA. A mega, a IgM, a epsilon, a IgE, a delta, a IgD e a gama, a IgG. Desculpem, eu acho que a epsilon é com o Y, mas eu acho que dá para entender, né? Começando com a letra E, daí que vem a caracterização de IgE. Então, o nome da imunoglobulina, além da estrutura dimérica, monomérica, ela se dá bioquimicamente pelo tipo de cadeia pesada que o anticorpo, que é a imunoglobulina, apresenta na sua estruturação. Pois bem, vejam agora algumas características exclusivas de cada uma delas. Veja que legal isso aqui. E isso é o que cai na sua prova de imuno, hein? Isso é o que cai na sua prova de imuno, ó. A IgG, ela é um tipo de imunoglobulina que aparece nas doenças quando ela já está cronificando, ou seja, a partir de um determinado tempo. Entre as imunoglobulinas, esta é a única que atravessa a barreira placentária. Então, a gente ouve falar coisas do tipo, né? Ah, quando o nenenzinho nasce, ele nasce com alguns anticorpos que vieram da mãe, já pré-formados, visto que nos primeiros dias de vida, né? Ele ainda não está pronto para sintetizar anticorpo. Ele não tem... Ele está aprendendo muitas coisas ainda. Então, nos primeiros meses de vida, vem IgG que atravessou a placenta durante a vida, né? Fecal. Na armamentação, já vamos pular aqui, ó. Na armamentação, olha a IgA. A IgA está presente nas secreções do organismo. E o leite materno é uma secreção? Sim, é uma secreção. Então, ele apresenta, né? Ele apresenta moléculas IgA. Então, quando o nenenzinho é amamentado, quando o nenenzinho é amamentado, ele come, ele ingere moléculas IgA. Então, como é que a mãe passa anticorpos do filho? De duas formas. A IgG, que atravessa a placenta durante a gestação, e após o nascimento, a IgA permite, desde que seja amamentado por leite materno, né? Permite também uma dosagem, né? Uma doação de anticorpos da mãe para o nenê. Todas as secreções do nosso organismo apresentam moléculas de IgA. Então, a secreção salivar, a secreção nasal, a mucosa interna da cavidade bucal, na uretra, no ânus, na pele, temos o suor, tudo aparece, né? Anticorpos do sup-IgA. A IgM vai aparecer nas fases agudas das doenças, né? Provavelmente naquele momento onde você está sentindo sintomas da doença. A IgE e a IgB, elas estão associadas a processos alérgicos, enquanto que a IgE ainda está a processos parasitários. Ah, então como é que eu vou saber se é alérgico ou parasitário? Ninguém vai confundir as caridíase com asma, né? A outro, o resto da sintomatologia vai ser clara para você, né? Não vai ter confusão. Então, essas são algumas características gerais da IgG, da IgM, da IgA, da IgFD. Além dessas características, você já sabe, né? Podem diferenciar por ser monomérica, dimérica, pentamérica. Então, já dá para você fazer um bom parágrafo na prova, né? E não deixar em branco, não é o que eu te pedi, né? Caracterize e diferencie as imunoglobulinas. Tá aí, já, dica do professor Montanha. Agora, dá uma olhada nisso aqui, que legal na relação com a Covid-19. Dá uma olhada, ó. Eu falei para vocês que a IgM aparece na fase aguda da doença, que é a IgE na fase crônica. Então, se eu tiver IgM e IgG baixo, isso quer dizer que eu não entrei em contato com o antígeno, por exemplo, com o coronavírus. Se eu tiver a IgM alta e a IgG baixa, quer dizer que eu estou naquela fase aguda da doença. Provavelmente, nesse momento, é onde estão ocorrendo alguns sintomas, né? Esse é um dos testes que você faz lá, com aquele cotonete no nariz, né? Para ver se tem IgG, IgM, se já for, se vai ser, né? Já se você tiver a IgG baixa e a IgM alta, é exatamente isso que eu quero, é o desejável. O indivíduo foi vacinado, o indivíduo entrou em contato com o micro-organismo e se imunizou, ele apresenta. Agora, os títulos de IgG, quanto tempo leva para produzir? Quanto tempo essa IgG permanece no seu organismo? Varia muito de doença para doença. No caso do coronavírus, nós não sabemos ainda, né? Quanto tempo a IgG permanece? Existem as mutações também, que aí a IgG pode não servir mais como uma molécula de memória, né? Mas o sarampo, o sarampo é uma doença que você tomou lá quando criança, a injeção, a vacina, e não precisou mais. Está claro? Não é necessário, de novo, se tomar. A IgG dá uma proteção muito longa sobre isso, sobre o sarampo. Já no caso do coronavírus, no caso da Covid-19, nós já tomamos vários reforços, já está se pensando na Europa numa quarta dose de reforço, né? Provavelmente teremos que tomar vacinas todos os anos contra a Covid-19, e é assim que a banda toca em relação às imunoglobulinas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula, tenham compreendido um pouquinho nos chamas de imunoglobulinas. Assistam às aulas do meu canal e eu convido a vocês também para ver, entre os meus vídeos, um vídeo sobre imunidade de rebano, né? Tão dica nesse momento do coronavírus. Um grande abraço a todos vocês, né? E até uma próxima videoaula, todas as quintas-feiras, às cinco da tarde, a videoaula é liberada para vocês. Até mais!